Mr. Boss, eu gostaria de saber qual é a sua visão sobre a importância de um evento como esse no Brasil e da participação da Frankfurt Bookmasse aqui nessa organização, nesse apoio. Em seu mercado, no Brasil, é muito diferente da experiência que a gente faz na Alemanha ou da experiência que a gente faz na América do Norte. Então, é importante, que é o papel de Frankfurt, trazer as pessoas juntas, trazer as pessoas de todo o mundo para o Brasil para interagir ideias, mas você tem que transformar essas ideias em requerimentos para a sua própria mercado, para a sua publicação e indústria do Brasil. E esse é o papel do CBL, e esse é muito importante, e esse é por isso que você está na sua direita para organizar essa conferência. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.